Se você, assim como eu, ama um produto de farmácia baratinho e que vai mudar o seu cabelo, então fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai amar as dicas que eu vou te dar. Oi, galera! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje é pra gente falar dos melhores produtos de farmácia que mudaram o meu cabelo. Tem produto mais baratinho, tem produto mais caro, tem produto pra tudo quanto é gosto. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô usando, o que eu usei pra mudar o meu cabelo. Vocês sabem que o meu cabelo sofreu bastante com tintura, com o processo de alisamento que eu cheguei a fazer no ano passado. A gente vai fazer uns dois anos, então assim, tá crescendo, eu não retoquei e eu quero tirar essa parte do meu cabelo que tá com esse alisamento. Porque pra mim não foi muito bom, infelizmente. E assim, gente, eu cuido do meu cabelo, eu acho que 90% em casa. Vou falar que eu não vou no salão? Eu vou pra fazer um corte, pra fazer um cronograma, mas assim, é muito raro. A maioria dos produtos que eu utilizo no meu cabelo é produto de manutenção caseiro, sabe? Eu invisto também em produtos profissionais, Mas a maioria, no meu dia a dia, por conta da correria, eu acabo utilizando produtos baratinhos de farmácia, de fácil acesso. Tem produto que não é tão barato assim, mas tem uma qualidade melhor, que é de farmácia também. Então hoje eu vou compartilhar com vocês esses produtos que realmente mudaram e muito o meu cabelo, os meus fios. Vocês estão elogiando bastante, gente. Eu acho que eu tô na minha melhor fase. Bom, galera, eu já vou começar falando que nos últimos dois meses eu sofri com uma queda absurda, e eu acho que foi geral. Porque nunca tive tanto vídeo recomendado lá na rede vizinha como dos últimos meses falando sobre queda de cabelo. E eu acredito que tem alguma coisa ligada com a saúde, né? Talvez um pouco da alimentação, que eu deixei um pouquinho de lado nos últimos dias. Mas também por conta de gripes, né? Que eu andei pegando, e esse ano eu peguei muita gripe. A minha imunidade não tá aquelas coisas, não tá 100%. Inclusive eu vou fazer exame pra ver como é que tá a questão de vitaminas e etc. Então assim, eu acredito que tudo influencia, mas ultimamente meu cabelo ali tem caído muito nos últimos dois meses. E aí eu vim ali, eu acrescentei uma rotina de cuidados com a queda mesmo com o couro cabeludo pra evitar, na verdade, essa queda. E assim, gente, melhorou, eu acho que 80%. Meu cabelo caía tufos, que eu tinha medo de lavar. Eu tinha medo de lavar o cabelo, porque caía demais na hora do banho. E com essa rotina que eu montei, que eu vou mostrar pra vocês, com produtos de farmácia, melhorou 80%. Então assim, hoje eu lavo o cabelo, não tenho mais medo. Cai sim, tá? O que é normal cair o cabelo, né? Principalmente na hora do banho. Mas cai muito menos. Vou começar falando então que uma coisa que eu não faço mais, que já tem aí uns dois meses que eu não faço mais, eu acho que isso também ajudou pra conter a queda, é não pintar o cabelo. Eu não estou mais pintando o cabelo, tá? Principalmente com tintas que tem amônia. Esse negócio de amônia eu já abandonei tem um tempo. Até da época que eu era ruiva, eu já não utilizava mais tintas com amônia. Que eu sentia, sim, que danificava e muito a fibra capilar. Hoje, quando eu tenho que tirar os branquinhos, né? Que eu tenho uns cabelinhos brancos, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Principalmente aqui na frente, é onde eu mais tenho. Pra tirar esses branquinhos, eu utilizo tinta sem amônia, tá? Mas assim, é uma vez a cada três meses, só pra fazer raiz. O restante do cabelo, quando ele desbota, quando aparece aquele tom mais acobreado, que é reflexo do ruivo que eu tive, eu estou utilizando máscaras pigmentantes. E até esses branquinhos, eu senti que elas cobrem um pouquinho. Nada muito, assim, permanente. Logo na terceira lavagem, você já consegue sentir que elas saem, que os brancos aparecem novamente. Só que dá uma coberturinha ali de leve. Então, até pros branquinhos, eu gosto de utilizar máscaras pigmentantes. E eu utilizo as da Camaleon Color. Então, eu utilizo a Castanho Médio. Eu já mostrei, já tenho vídeo aqui no canal contando como eu faço. Misturado também com o Mix Verde. Se eu não me engano, é a Pavão. Por quê? Como o meu cabelo foi ruivo, então, os reflexos acobreados, eles voltam e meia, e aparecem por aqui. E aí, eu tenho que neutralizar. Então, hoje, eu não pinto mais o meu cabelo. Utilizo somente máscaras pigmentantes. E eu senti, assim, uma grande diferença. Os meus fios, gente, eles agradecem. Porque, querendo ou não, mesmo que a tinta não tenha molha, ela acaba danificando um pouquinho o fio. Então, hoje, eu não pinto mais como eu pintava antigamente. E eu estou gostando muito desse tom mais escuro, que é bem próximo do meu tom natural, gente. Eu acho que dá uma realçada mais. Bom, com essa dica de não pintar mais o cabelo, agora eu vou entrar nos cuidados que eu tenho com o meu couro cabeludo, pra tentar evitar a queda capilar, tá? Comentei com vocês que o meu cabelo tem caído muito nos últimos dois meses. Eu investi em produtinhos de farmácia, que é de fácil acesso, que você encontra em qualquer farmácia. Você consegue achar. Tem alguns produtos aqui que tem um preço um pouquinho mais elevado, mas eu vou... Tem produtos aqui também bastante em conta, que dá pra vocês encontrarem em farmácia e também em lojas da internet. Primeira coisa, gente, eu investi num bom shampoo pra queda capilar. Pra auxiliar ali na queda, pra tentar conter a queda. Um shampoo estimulante. E eu comprei esse daqui, da Vichy. Esse daqui é da linha Dercos. E ele é aquele shampoo energizante estimulante, tá? Não é um produto barato. Como eu falei pra vocês, tem produtos aqui com valor um pouquinho mais elevado. Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei 90... Perto dos 100 reais. Se eu não me engano, acho que foi 93 ou 98. Eu sei que dá pra encontrar em promoções, tá? Principalmente na internet. É que eu tava precisando muito de um shampoo assim. Então, eu já fui na farmácia, já comprei, já trouxe pra casa. Já comecei a usar desde então. E esse daqui é um shampoo estimulante que reduz a queda. Cabelos mais resistentes e volumosos. Complementa tratamento anti-queda. Tem aminexil, niacinamida, AHA e vitamina E. Então, ele tem vários ativos aqui que vão auxiliar ali a tratar a conter a queda. Tem um cheirinho... Aqui a gente gosta de falar de cheiro, né? Tem um cheirinho refrescante. E o contato dele com o couro cabeludo também traz essa refrescância. Ele é um shampoo mais perolado. Não é aquele shampoo transparente. Eu sinto que ele limpa bem. Só que, antes de utilizar ele, eu acabo utilizando um que eu sei que vai dar aquela limpeza a mais. E aí, depois eu finalizo com esse daqui. Geralmente, eu lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo. E o bom desse produto aqui é que ele tem refil. Então, você pode comprar o sachezinho, que é o refil, e colocar aqui que você vai acabar pagando um pouquinho mais barato. Tem 200 gramas, tá? Eu senti que ajudou muito. E logo no primeiro uso, já auxiliou, já conteve a queda. Eu senti que saiu bem menos fios logo no primeiro uso. E assim, gente, eu uso esse shampoo aqui todos os dias? Não, não uso todos os dias. Eu utilizo duas vezes na semana. O meu processo de lavagem, né? O meu cronograma de lavagem do cabelo é dia sim, dia não. Então, eu acabo utilizando esse shampoo duas vezes na semana. E assim, pra mim, tá ótimo. Tem me ajudado demais. E eu super indico se você também tem aí problemas com queda de cabelo. Enfim, esse shampoo me ajudou muito. Outro produto, gente, que agora sim eu estou fazendo uso dele religiosamente todos os dias, mesmo quando eu não lavo o cabelo. E eu vou explicar pra vocês como que eu faço isso. É um bom tônico capilar. E eu estou usando esse daqui da Lola, que é o tônico de crescimento Rapunzel. Eu amo não só o tônico, mas todos os produtos dessa linha. Tem shampoo, tem condicionador, tem levin, tem máscara e o tônico. E eu tenho todos os produtos aqui em casa. E eu estou apaixonada nesse tônico aqui. No começo, quando eu recebi, porque esse daqui eu recebi da marca, eu tinha medo de utilizar todos os dias, tá? Eu confesso pra vocês. Então, era um produto que eu não colocava na minha rotina de todos os dias. Principalmente quando eu não lavava o cabelo, eu nem usava esse produto. Quando eu lavava, eu tentava aplicar uma vez na semana, no máximo duas, porque eu tinha medo de usar. Porém, eu vendo, né, consumindo conteúdos de queda, de crescimento, de cuidados com o couro cabeludo principalmente, eu vi que não deve se ter medo de usar esse produto. Então, eu comecei a usar todos os dias. E, gente, junto com esse shampoo aqui, foi o que eu falei pra vocês. A minha queda diminuiu em 80%, tá? Então, o borrifador dele é super bom. Ele tem um cheirinho super refrescante. Aqui diz que traz crescimento saudável dos fios. Tem extrato de jink... Enfim, eu vou deixar escrito aí pra vocês. É recomendado o uso diário, tá? Então, não tenham medo de utilizar esse produto. Tem 250ml. E aqui ainda diz, eu amo esses dizeres, né, a embalagem da Lola. Seu cabelo não anda nem desanda de jeito neon. Relaxa, darling. Com o nosso Rapunzel, que não cresce pelo mais cabelo, sua linda cabeleira verá o antes e depois. Eu sou viciada. Esse daqui, assim, tem outros tônicos aí no mercado, que eu sei. Inclusive, são até bem mais famosos do que esse. Mas é um produto queridinho que, com certeza, quando acabar, eu vou recomprar. E, gente, ele custa por volta de 50 reais, 40 reais. Eu acho que vale muito a pena, porque ele cumpre, gente. O que ele promete, ele cumpre, tá? Então, como que eu faço? Termino de lavar o meu cabelo no dia que eu vou fazer a lavagem. Deixa ele secar um pouquinho. Não borrifo ele com o couro cabeludo muito molhado. Então, eu deixo ele secar um pouquinho. Venho borrifando, vou repartindo o cabelo, vou borrifando. Eu dou dois pumpzinhos. Dou uma espalhada, né, uma massageada com os dedos. E depois, gente, já vem a terceira dica aqui. É utilizar isso aqui, ó. Tá até meio sujinho, tá com vários cabelinhos aqui. Mas isso aqui é um massageador de couro cabeludo. Vocês acreditam nisso? Eu comprei em farmácia também, tá? Por isso que tá super nesse vídeo. Se encaixa nesse vídeo. É da marca Marco Boni, tá? Eu amo essa marca também. Tem vários acessórios muito bons. Escova de cabelo, enfim. Isso aqui, gente... É exatamente assim que eu faço, tá? Isso aqui é uma terapia, inclusive. Então, eu terminei de lavar o cabelo, borrifei o tônico, massageei um pouquinho com a mão. Se você não quiser comprar essa escova, não precisa. É só você massagear bem com os dedos. Mas depois, eu venho com essa escova e fico ali, gente, uns 10, 15 minutos assim, ó. Em vários pontos da cabeça, massageando o meu couro cabeludo pra ativar aquele tônico na corrente sanguínea, enfim. E no couro cabeludo mesmo, tá? E é indicado também fazer essa lavagem pra você desobstruir ali os folículos, né? Capilares, enfim. Pra desobstruir todos aqueles buraquinhos do fio do cabelo. E fazer com que ele cresça saudável. Que ele cresça sem nenhum impedimento. Então, eu amo. Isso aqui entrou na minha rotina e eu utilizo todos os dias. Todos os dias. Quando eu não lavo o cabelo, o que eu faço? Eu lavei o meu cabelo, por exemplo. Vou lavar o meu cabelo hoje. Vou passar o tônico assim que eu terminar de lavar. Vou massagear com essa escova. Ele vai secar. Eu vou dormir. No outro dia de manhã, eu aplico o tônico de novo. Então, no outro dia, eu faço a aplicação durante a manhã. Antes de sair pra trabalhar. Antes de começar o meu dia. Enfim, eu aplico o tônico e massageio de novo, tá? E assim, gente. O tônico, ele só pode ser aplicado no couro cabeludo limpo. Se você aplica com ele sujo, meio que não vai adiantar de nada. Porque já tá com oleosidade. Já tá com sujeirinhas ali. Então, ele não vai conseguir penetrar 100% no couro cabeludo. Então, faz a lavagem um dia, aplica. No outro dia de manhã, o cabelo ainda continua limpo. Aí, você vai lá e borrifa de novo e faz a massagem de novo. É assim que eu tenho utilizado o tônico. E assim, gente. Mudou o meu cabelo. Bom, agora vamos falar de máscaras, tá? E uma linha que eu já trouxe várias vezes pra vocês os produtos dela. Mas hoje eu trouxe uma máscara que, assim, é maravilhosa. Máscara dessa linha e de outra marca também, que é um pouquinho mais cara. E a linha que eu tô falando pra vocês, que eu já trouxe várias vezes, é essa daqui da L'Oreal. A Euseve Glicolic Gloss. Essa daqui viralizou, não foi à toa. É uma ótima linha de farmácia. Que eu realmente senti que desmaiou o meu cabelo. Que traz um aspecto mais reconstrutor. Mas que também traz aquele aspecto hidratante. Hidratante, hidrata bastante o cabelo, desmaia os fios. Deixa ele bem levinho, bem molinho, sabe, gente? Emoliente. Que delícia! Sem contar esse cheiro, essa fragrância, que eu acho que, assim, foi a maior paixão dos usuários dessa linha. Gente, é um cheiro floral adocicado maravilhoso. E o cheiro fica, e muito, nos fios, tá? Não tem isso que você vai passar e o cabelo não vai ficar cheiroso. Vai, porque esse cheiro gruda. Eu amo essa máscara. Amo o shampoo, amo o condicionador, amo a máscara. Tem o Levin também, que eu tenho. Mas hoje eu trago pra vocês, pra, né, exemplificar a linha toda, a máscara, gente. Mesmo quando eu não utilizo o shampoo e o condicionador da linha. Mesmo quando eu faço o uso desse daqui, que é de crescimento, depois eu finalizo com a máscara e assim. Essa máscara foi o que eu falei pra vocês. Desmaia totalmente o meu cabelo. Traz esse aspecto, né, mais reconstrutor. Inclusive, trata muito a porosidade. E as minhas pontas, elas são um pouco mais porosas, por serem mais danificadas, ressecadas. E assim, eu senti que isso aqui tratou demais. Então, assim, é uma linha baratinha de farmácia, que você vai pagar só na máscara e uns vinte e poucos, trinta e poucos. Vale super a pena. Mas se você comprar o combo completo, máscara, shampoo, condicionador e o leave-in, você vai pagar menos de cem reais em uma linha super completa que vai, assim, te ajudar e muito na manutenção diária do seu cabelo. Que tem ativos muito bons, que realmente tratam os fios, tá? E se vocês quiserem, eu vou deixar o link dessa linha completa aqui no box de informações, que vocês conseguem comprar mais baratinho. Inclusive, lá na Shopee, que a gente sabe que a gente ama essa plataforma, né? É uma plataforma que oferece vários cupons de desconto, frete grátis. Então, compensa muito comprar essa linha por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. E aí, outra máscara também, que já traz ali um aspecto mais... Uma linha mais profissional, de tratamento, assim, mais power. Essa daqui, também da Vichy, da linha Dercos. Essa daqui já é pra aqueles cabelos bem danificados. Ela tem queratina. É uma linha de reconstrução. Eu comprei quando eu saí ali do castanho pra tentar voltar pro ruivo novamente. E o meu cabelo danificou muito, porque eu fiz um processo de descoloração pra tentar tirar o pigmento castanho do cabelo. E o meu cabelo ficou muito danificado, mas aquele danificado de quebrar. Sabe, quebrar as pontinhas? Quando você passava assim a mão, principalmente no cabelo molhado, que ele fica mais frágil, eu via na minha mão aquelas pontinhas de cabelo. Então, todas as minhas pontinhas estavam quebradiças. E essa linha me ajudou demais a conter essa quebra mesmo. Mas é quebra de quebra. Tipo, quase ali um corte químico, tá? Como eu disse pra vocês, é uma linha de reconstrução. Essa daqui, ela tem queratina, né? Tem 6% de pró-queratina complex. É um ativo aqui da marca. E é uma máscara concentrada anti-rigidez. Porque, apesar dela com dor queratina, e a gente sabe que máscaras e linhas de reconstrução tendem a deixar o cabelo um pouquinho mais duro, mais rígido, essa daqui não deixa. E ela tem essa promessa de não deixar o cabelo rígido. Então, ela tem ativos aqui que também vão deixar o cabelo com aquela emoliência, sem deixar ele totalmente rígido, tá? Eu amo a que diz que tem uma tecnologia micro-restauração instantânea, mais ácido glicólico, cabelos danificados por químicas ou agressões térmicas. Então, pra quem faz a utilização aí de chapinha, secador, babyliss, escova, secadora, é muito bom ter essas linhas de manutenção pra você aplicar ali uma vez na semana, se não tiver necessidade, uma vez a cada 15 dias eu acho que tá ótimo. Porque assim, gente, eu não faço o processo de cronograma capilar, tá? Eu não faço aquele cronograma certinho. Mas eu tenho que intercalar. Uma vez na semana eu faço reconstrução, nas outras duas eu acabo fazendo hidratação e nutrição. Nutrição, meu cabelo ama. Então, eu tô sempre colocando o óleo aqui. E assim, essas linhas aqui de manutenção, de reconstrução, é indicado fazer pelo menos umas duas vezes ao mês, tá? Então, precisa investir em alguns produtinhos bons pra você manter o cabelo em casa, né? E eu falo, essas linhas de farmácia, você vai falar assim, ah, mas as de farmácia, será que traz tudo isso mesmo? Gente, traz resultado. Principalmente essas aqui que têm essa promessa de serem produtos mais profissionais, né? Vichy é uma marca super conceituada, não só de produto de cabelo, né? Eu acredito até que mais de skincare, o pessoal fala muito dos produtos de skincare da Vichy, mas não fala dos produtos de cabelo. E essa máscara aqui foi sensacional. E agora, pra finalizar o vídeo, tá faltando o quê aqui, gente? Sim, óleos capilares, que vocês sabem também que eu amo. Sou apaixonada, já comentei aqui no vídeo, meu cabelo ama um óleo. Então, eu sempre estou utilizando óleo, seja pra finalizar, seja pra fazer uma equitação, pra fazer aquela manutenção diária três vezes ao dia, eu sempre aplico óleo no meu cabelo. E de farmácia, gente, eu estou muito encantada com esses dois aqui. Um é mais levinho e o outro é um pouquinho mais pesadinho. Tem uma textura mediana ali, mas pra cabelos que pesam facilmente, ele é um pouquinho mais complicado de usar. Vou começar falando desse daqui, que é super levinho, que é da 3CM. Esse daqui é o brilho lamelar da marca. Ele foi, gente, febre na rede vizinha. Quando foi lançado, todo mundo queria esse óleo aqui. E aí, o preço dele variou bastante. Mas hoje eu encontro ele na faixa dos R$17, R$18, R$20. Eu amo o cheirinho dele, tem um cheirinho bem docinho. E esse daqui é o tipo de óleo que traz um glow, traz um brilho pro cabelo. E ele não pesa. Então, um dia que eu tô com medo de utilizar algum produto que ele vá pesar, ou que eu já utilizei alguma linha que tenha ali mais potência, e aí eu tenho medo de utilizar um finalizador que vai pesar, eu vou nesse daqui, que esse daqui não tem erro, não pesa o cabelo. Traz um brilho, que é a promessa dele, de trazer um brilho lamelar. É um óleo finalizador com blend de óleos. Traz nutrição imediata, controle de frizz, alinhamento das pontas, maciez instantânea e brilho intenso. O brilho é muito real, galera. O brilho é assim, quase aquele brilho espelhado, tá? A maciez também, por ser um óleo ali finalizador, eu amo. O cheirinho fica impecável no cabelo. E eu sinto que ele traz aquela nutrição, não intensa, como promete, mas traz uma nutrição assim, que você consegue sentir no aspecto, na maciez. Na hora que você olha ali, você fala, ai, que cabelo lindo. Sabe quando você acaba de finalizar, que fica tudo mais baixinho, tudo mais sem aquele volume, sem aquele frizz? Eu amo esse óleo, então eu utilizo pra isso. Quando eu tô com medo de pesar, esse daqui eu sei que não vai. E o outro que eu mostrei pra vocês é esse daqui da Pantene, que também é uma marca que eu sou muito apaixonada. Esse daqui é o Pro V Miracle, que é aquele óleo milagroso, né? Ele tem queratina, é um óleo que ele tem um aspecto mais reconstrutor. Então não pode exagerar pra não deixar o cabelo um pouco rígido, tá? Mas assim, eu amo usar ele porque ele tem bastante silicone e o meu cabelo ama. Então ele deixa também macio. E aqui diz que é três vezes mais concentração de provitamina B5. Promete nutrição, brilho e proteção. Ou seja, ele tem proteção aqui térmica até 230 graus, pode utilizar. E o que eu faço? Aí já vai uma dica bônus. Pra não utilizar só o óleo no cabelo, eu coloco às vezes um pouquinho de leave-in e borrifo aqui umas três, quatro pumpzinhos de óleo. Misturo os dois produtos e passo no cabelo, com ele ainda úmido, sabe? Molhado. Gente, o cabelo seca, que é a perfeição divina. Ele seca todo alinhado, sem frizz e já aí com uma proteção térmica dos dois olhinhos, tá? Sou muito viciada em óleo, sempre falo pra vocês. E agora eu tô na fase do óleo vegetal. Vou trazer vídeo ainda atualizando sobre o que eu tô passando aqui no cabelo. Mas óleo vegetal também, gente, é vida, mas fica pra outro vídeo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desses produtos de farmácia que completamente, assim, mudaram o meu cabelo. Hoje tá bem mais cheio, tá mais vivo, soltinho, brilhoso, cor bonita. Gente, eu estou amando essa fase do meu cabelo, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essas dicas. Se você tem aí algum produto de farmácia que também mudou os seus fios, comenta aqui que eu vou amar saber. E já fica de dica também pra quem chega através deste vídeo. É isso. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus